Lealita menina Lealita pequenina Lealita menina pequenita Lealita menina linda Quando andamos nos prados verdes Iluminados de todas as cores Das flores Lealita menina Lealita tu és flor Lealita tu és amor De volta à casa jantamos Lavo os dentes deita E leio uma história Amamos, dormimos, sonhamos Bom dia, dia Lutamos E estamos juntos Porque é dia